Fale galera, mais do canal Matheus Gameplay Hoje estamos aqui no Minecraft Classic Adventure Então galera, espero que vocês gostam desses episódios Eu falei episódios né galera Então nesse Minecraft vai ter novas coisas, olha só Olha só minha salsi borboleta que é minha nova skin Galera, o que eu te chamo nova skin Vocês só vão dar em cima, no título Então deixa o like, se inscreve no canal Porque será que eu vou conseguir voar? Então, vamos Então, essa aqui é a minha skin galera, estamos voando Então vamos lá, choca Eu queria esse mundo galera Mundo do Matheus Gameplay galera, esse é o meu mundo Desculpa galera, é que estou com uma esfriada aqui, se faz esse vídeo, se não querendo Não Peraí, tá já só um minutinho Nossa, voltei Peraí, mais uma vez Ah, voltei de novo Eu vou te iniciar Eu achei a indicar a uma porta Mentira, ele está sofrendo a bolha Nossa, eu carregou até um lado Nossa galera Então galera, vamos fazer um teste aqui Já voltamos Retornamos galera Então, vamos ver se eu vou voar Olha, 3, 2, 1, e Cara, eu estou voando Estou voando Minhas raízes de boa corretadeira não deu certo Galera, esse mundo é muito irado Dá para fazer até qualquer coisa aqui Ué, e por que estava me perseguindo? Eu só queria conversar com você, mas você fugiu Vou voltar naquela árvore para dar uma litiga galera Galera, eu quero falar uma coisa Esse é o SESQUINHO, tudo legal Então galera, espero que vocês tenham gostado Mas tem um epílogo Sabe qual é esse epílogo galera? Que não vai ter só uma temporada Um episódio Vai ter vários episódios Mas eu estou sozinho nesse mundo Ok galera, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então tchau Até a próxima e fui Tchau Pera aí galera 1, 2, 3 e tchau Fui